Olá, gatíssimas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer uma comparação de dois produtos que eu estou utilizando, mas... Opa, quase cai. Mas eu vi que o produto mais baratinho foi o que fez mais efeito, tá? Eu trouxe dois produtos, gente, esfoliante, esse aqui é o Margelena Esfoliante com erva doce, e esse é o Delclean Esfoliante, tá? Da Neutrogena. Custa R$34,00 e esse R$10,00. Vamos lá. Gente, esse aqui fala que tem umas microsferas energizantes no creme, né? No esfoliante. Lavei meu rosto, tudo bonitinho, dei uma olhadinha, fui lá e esfoliei. Tô usando, mas assim, não vi efeito. A única coisa que eu senti foi que deu um frescor na pele, como se tivesse sido, você tivesse lavado com sabonete? Então, é isso mesmo. Então, ele promete que ele vai limpar, que ele vai esfoliar. Pra mim, na minha opinião, ele serve pra mim como um sabonete, mas dizer que ele faz a esfoliação, não faz, tá? Ele tem umas peliculinhas, sim, vou mostrar pra vocês, ó, ele tem, mas não faz a esfoliação. Então, assim, não compraria de novo, porque não vi diferença nenhuma, tá? Ó, não vi. Tá vendo esses negocinhos azuis? São as microsferas que fala que tem, tá? Então, fala aqui que a fórmula suave remove as impurezas e oleosidades da pele, tá? Tá? Esfoliando e tirando as células mortas, ok. Ele limpa a pele, mas esfoliar, gente, não vi que esfoliou, não, tá? Então, pra mim, eu não compraria de novo. É, agora, gente, o Magilena, ele custou 10 reais, é um produtinho baratinho, mas que faz o que promete, tá? Ah, esse produto aqui, gente, ele tem, ele tem, vou pegar com um negócio aqui que eu tô sem a espatulinha. Ele promete esfoliar, limpar, né? E o que que tem aqui nesse produtinho aqui? Esse aqui, gente, ele é como se fosse uma areia, sabe? Quando você passa aqui, ó, vou passar aqui pra vocês verem. Vocês não vão ver a areia, mas quando você passa no seu rosto, você sente como se fosse uma areia, sabe? E aí, promete sim, você faz a esfoliação, tá? E você sente sua pele mais viçosa, você sente sua pele limpa, você sente a sua pele limpa, você sente que realmente fez a esfoliação que você tanto deseja. Então, entre os dois produtos, eu ainda fico com a Magilena, tá? Então, são dois produtos que fala que é pra esfoliar e realmente o produto que faz o que promete é o Magilena. Não acho que esse aqui da Neutrogena cumpre o que tá falando, tá? Assim, eu usei os dois produtos, mas o que realmente limpou, o que realmente eu vi que a minha pele ficou leve, sabe? Que você sente que esfoliou de verdade, fez a esfoliação de verdade, é esse aqui que é o Magilena, tá, gente? Então, é isso, gente. Vim trazer essa comparação desses dois produtos, o que é mais caro, o que é mais baratinho. E nem sempre, gente, o que é mais caro é melhor que o baratinho. Às vezes, o baratinho sai mil vezes melhor do que aquele produto que você pagou muito caro, entendeu? Então, eu trouxe essas duas comparações pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quer mais comparação assim? Clica aqui no gostei, dá um like nesse vídeo pra mim e até os próximos vídeos. Beijos, tchau!